Primeira semifinal do terceiro festival de música Jundiaí Canto em Canto Banda versão brasileira com a música Escolha Errada Você passou por aqui, levou um pedaço de mim Disse tantas palavras, nem soube se explicar Disse que estava partindo, que nunca mais ia voltar Seu tom de voz me dizia, pra não acreditar Por um noite sim claro pensando, como viver sem você Cervejas de fitas gravadas, tentando te esquecer Quantos gritos pra mim mesmo, quantas vezes não pensei em morrer De tudo isso que mais me dá ódio, é pensar que veio de você Disse que estava partindo, que nunca mais ia voltar Seu tom de voz me dizia, pra não acreditar Por um noite sim claro pensando, como viver sem você Cervejas de fitas gravadas, tentando te esquecer Cervejas de fitas gravadas, tentando te esquecer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL